Olá, enfermagem mineira, enfermeiros, técnicos, auxiliares e estudantes de enfermagem. Venho convidá-los para a nossa Semana da Enfermagem, do dia 10 a 14 de maio, pelo Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Minas Gerais. Com o tema central, enfermagem, uma voz para liderar, uma visão para o futuro dos cuidados de saúde. Sou o professor e enfermeiro Júlio Santana, um dos membros da comissão organizadora. Em nome do nosso presidente, doutor Bruno Farias, e da nossa vice-presidente, professora doutora Maria do Socorro, quero agradecer a todos os membros da comissão organizadora do evento, que tiveram todo o cuidado para realizar uma programação para atender a expectativa da nossa enfermagem mineira. Teremos 45 palestras para atender a atenção primária, secundária e terciária. A premiação de trabalhos científicos. Participem, enviem o seu trabalho. Vamos fazer uma enfermagem baseada em evidências científicas. A premiação do destaque da enfermagem mineira dos 853 municípios. Você que está aí na área da enfermagem, na área da educação, vamos valorizar os nossos profissionais atuando com muita postura, com muito compromisso pela nossa profissão. Uma homenagem aos nossos ex-presidentes do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais e uma homenagem especial aos profissionais de enfermagem que tiveram sua vida ceifada referente à pandemia da Covid-19. Será entregue uma homenagem aos seus familiares, pelo respeito, pela luta tentando salvar vidas. E aí eu venho dar os parabéns a toda a nossa enfermagem mineira, aos 213 mil inscritos do Conselho Regional de Enfermagem, pela luta, pelo compromisso da nossa profissão. Participem do nosso evento. A construção é coletiva. A nova gestão do Corém 2021 a 2023 está com uma proposta inovadora. e vocês fazem parte desta luta. Muito obrigado.